Bem-vindo ao monumental edifício da Central Tejo, a fábrica que iluminou Lisboa até 1951 e que é hoje o Museu da Eletricidade. Esta viagem começa na Praça do Carvão, descarregado aqui e usado para produzir vapor de água que acionava as turbinas. Neste edifício do princípio do século XX, podemos ver ainda todas as máquinas originais e entender como, com o trabalho de centenas de operários, se produzia eletricidade 24 horas por dia. Nesta sala, vemos como os operários circulavam pelos vários andares da estrutura, gritando para se ouvir entre o imenso barulho. O fogueiro ocupava um dos lugares mais duros da fábrica à boca das caldeiras. Exposto a altas temperaturas, era protegido com o fato de ser a pilheira molhada e socas de madeira, e assim garantia que a queima era feita sem desperdício. Na sala dos cinzeiros, recolhia-se a cinza num ambiente carregado de foligem e calor. As primeiras noites iluminadas da capital devemo-las a estes homens, cujas memórias se conservam no espólio fotográfico do museu. Com o avanço do conhecimento, novas formas de produção foram substituindo os velhos processos. A energia eólica e hidráulica assumiram um papel central nessa evolução, cada vez mais atenta ao ambiente. Aqui vemos um dos primeiros automóveis em eletricidade, construído em 1977 e que funciona até aos nossos dias. Neste espaço interativo, entramos na aventura fascinante do mundo da energia. Podemos produzir relâmpagos na bola de plasma, descobrir que um objeto a levitar não é magia e fazer luz com as próprias mãos. Experimentar para entender é o mote dos ateliês do museu dirigidos às crianças. Objetos simples, como uma ventoinha ou uma panela de pressão, servem para explicar vários processos de produção da eletricidade. E quem diria que um dragão adormecido pode mostrar o que é um interruptor? Porque a brincar a brincar se aprendem coisas sérias, como a riqueza energética das ondas ou o funcionamento da energia solar. De muitas energias é feito o Museu da Eletricidade, cruzando ciência, tecnologia e arte. A antiga fábrica é hoje palco de importantes acontecimentos de arte contemporânea, expondo obras de artistas consagrados, apoiando a revelação de novos talentos e acolhendo exposições de ampla audiência, como a Ilustrarte, o Riso, o Povo, a Trianal de Arquitetura, a World Press Photo. Um espaço para toda a família e para todas as idades, o Museu da Eletricidade é um dos museus mais visitados do país e, segundo o TripAdvisor, um dos 10 melhores museus de Portugal. Aqui se faz uma viagem iluminada entre o passado e o futuro da nossa energia. Acompanhe a família e 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 a família. A família e 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 a família.